Seja bem-vindo ao mundo marcial, a citação, é melhor ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro em uma guerra. É uma paráfrase de um provérbio chinês. Neste vídeo, vou me aprofundar na origem dessas palavras e na história por trás delas. Também abordarei o profundo significado dessa grande citação, além de sua interpretação literal. Também sugerirei como podemos abraçar a sabedoria dessa citação em nossas vidas cotidianas. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. A fonte da citação não é clara. É comumente atribuído como um provérbio chinês, um ditado nas artes marciais chinesas ou japonesas, a citação de Sun Tzu. A maioria das fontes concorda que a origem mais provável é um provérbio chinês. A citação vem de um conto. Sem dúvida, foi adaptado aos tempos modernos, mas mesmo que não seja uma tradução direta da fonte, ainda é uma parábola instigante. A história diz que um jovem aprendiz estava treinando a arte de lutar com espadas sob um velho mentor sábio. Ele perguntou ao professor por que ele precisava aprender os caminhos do guerreiro e se preparar para a guerra se ele estava se esforçando para cultivar a paz interior. Não seria mais tranquilo e sereno ser jardineiro e cuidar das plantas? O aluno perguntou. Cuidar do jardim, o mestre respondeu, é um passatempo relaxante, mas não o prepara para as inevitáveis batalhas da vida. É fácil ficar calmo em um ambiente sereno. Ficar calmo e sereno quando está sob ataque é muito mais difícil. Portanto, digo-lhe que é muito melhor ser um guerreiro cuidando de seu jardim do que um jardineiro em guerra. A história não proclama o caminho de um guerreiro tão melhor quanto o caminho de um jardineiro. Não sugere que ser uma pessoa pacífica esteja errado, que a violência seja melhor ou que os jardineiros sejam fracos. Também não afirma que existem apenas duas profissões no mundo ou que os jardineiros não podem ser guerreiros. É apenas uma história curta usando exemplos simplificados para transmitir uma lição. O guerreiro é um símbolo de uma pessoa preparada para a adversidade. Os guerreiros podem desfrutar de vidas pacíficas, mas nunca esquecem que tempos difíceis podem estar chegando. Enquanto isso, um jardineiro é um símbolo de uma pessoa ingênua. Os jardineiros não são equipados para lidar com golpes violentos na vida. Eles perecem quando acabam em situações ruins que ninguém lhes ensinou a superar. O guerreiro está igualmente confortável lutando em uma guerra enquanto cuida de seu jardim. Ele é calmo e composto porque está preparado e pronto para defender o que é dele. O mundo do jardineiro é limitado ao seu jardim. Ele não está preparado para as dificuldades, tanto mental quanto fisicamente. Ele pode ter sucesso como produtor de alimentos em tempos pacíficos, sem calamidades, mas não tem capacidade de sobreviver ao pior. O guerreiro está sempre pronto para proteger seu jardim. Ser um guerreiro em um jardim não significa que você não sabe como cuidar de plantas e cultivar alimentos. Significa simplesmente que, mesmo como jardineiro, você está sempre pronto para qualquer problema que a vida lança para você. A mentalidade do guerreiro nunca deixa você. Você sabe que, não importa o que tenha alcançado, acabará enfrentando dificuldades. E você estará pronto para elas. Se a situação exigir violência, você poderá usá-la e se defender. Se a natureza destruir seu jardim, você tem autocontrole suficiente para manter a calma e descobrir como se recuperar. Se nada funcionar, você ainda cultiva a esperança e procura soluções. Independentemente de qual forma há adversidade, você está sempre preparado para lutar e responder a ela sem sucumbir ao medo. Você está no controle, esteja usando uma espada ou um rastelo. O autocontrole tem um enorme impacto na sua qualidade de vida. Uma das principais habilidades que todo guerreiro possui é o autocontrole. Não é apenas autodisciplina com hábitos diários, como cuidar de sua saúde e corpo, mas também a capacidade de se controlar em uma situação difícil. Por exemplo, um guerreiro ainda pode fazer as coisas apesar de enfrentar o medo, enquanto um jardineiro fica paralisado por ele. Guerreiros dominam a arte de permanecer no controle, mesmo diante de circunstâncias incontroláveis e avassaladoras. Infelizmente, a sociedade moderna não trata o autocontrole como um valor tão importante. De fato, muitas pessoas preferem permanecer fracas e não estar prontas para a guerra, guerra de uma maneira metafórica, como problemas em potencial de qualquer tipo. Em um mundo cheio de jardineiros, você precisa ser um guerreiro. Os guerreiros procuram maneiras de se desafiar porque desejam criar continuamente melhores versões de si mesmos e dominam suas mentes. Quando treinamos voluntariamente para situações difíceis durante os períodos de paz, podemos resolvê-las com mais eficiência quando a vida nos desafia com uma batalha. Para permanecer no controle em uma situação perigosa, treine artes marciais. Uma lição que podemos tirar literalmente da citação é que é valioso adquirir pelo menos um nível básico de proficiência em artes marciais. Não é para que possamos participar de uma guerra literal, mas para que possamos permanecer no controle quando nos encontrarmos em uma situação perigosa. As habilidades de autodefesa são importantes não especificamente para brigas de bares ou para lidar com bandidos em becos escuros. Em vez disso, são importantes para criar confiança de que podemos agir apesar do estresse esmagador. Um guerreiro pode se adaptar a um momento. Um guerreiro que cuida de seu jardim nunca perde a prontidão. Ele não é paranoico, mas também não é ignorante. Sempre que ele vê sinais de potencial adversidade de qualquer forma, ele se adapta a qualquer momento. Ser um guerreiro no contexto da saúde significa cuidar do básico, ter uma dieta saudável, se exercitar, dormir bem e gerenciar o estresse. Mas se um guerreiro perceber um possível problema de saúde que ele não tinha como prever, ele não adiará à busca de ajuda profissional ou à realização de intervenções necessárias para resolver o problema. Ser um guerreiro no contexto das finanças significa hábitos saudáveis de dinheiro, como economizar dinheiro, evitar compras por impulso e educação contínua para o progresso da carreira. Mas se um guerreiro enfrentar um problema inesperado que o deixa sem dinheiro, ele descobrirá como se recuperar o mais rápido possível. Para se preparar para os golpes de vida inevitáveis, familiarize-se com eles com antecedência. Se há uma coisa na existência humana que é sempre verdadeira é que o mundo sempre criou e sempre criará altos e baixos contínuos. Por exemplo, gostemos ou não, todos enfrentaremos a morte de um ente querido. A grande maioria das pessoas ignora esse fato e se recusa a pensar sobre isso. Eles estão agindo como aquele jardineiro ignorante, iludindo-se de que, se ignorarem o assunto, ninguém nunca morrerá. Ser um guerreiro em um jardim neste contexto é familiarizar-se com a morte antes que um ente querido morra. Você pode contemplar a morte, visualizar a sua, ler um livro sobre o processo de luto. Não será agradável ou confortável. De fato, pode ser uma das coisas mais difíceis que você fará. Mas é assim que os guerreiros se preparam para lidar com os piores aspectos da vida. Eles se expõem voluntariamente a coisas desagradáveis, como o medo da morte, deles ou de um ente querido, para que possam ser mais capazes de lidar com isso quando não têm controle sobre isso. Não estou dizendo que você pode estar totalmente pronto para a morte de um ente querido. É impossível. Ninguém é capaz de lidar com esse golpe com calma. Mas quando uma tragédia ocorrer, pelo menos você terá alguma compreensão do que isso implica. E talvez você consiga apoiar melhor seus entes queridos do que se não tivesse conhecimento desse tópico desagradável. Um guerreiro se beneficia desse tipo de preparação também antes ele enfrenta essa situação. Visualizar sua morte ou a morte de um ente querido torna mais grato pelo tempo que ainda têm juntos. O treinamento de adversidade pode, portanto, não apenas torná-lo mais capaz de lidar com problemas quando eles acontecem, mas também aumentar sua felicidade. Prepare-se para batalhas inevitáveis em vez de fingir que pode evitá-las. Os guerreiros optam por aprimorar suas habilidades em tempos de paz para sobreviver em tempos de guerra. Os jardineiros podem prosperar em tempos de paz, mas o custo de sua ignorância é extremamente alto em tempos de violência. Estamos aqui apenas porque nossos ancestrais estavam sempre prontos para defender os frutos de seu trabalho contra o que a vida lhes lançava. Seja uma guerra, fome, uma praga ou qualquer outra dificuldade, foi a capacidade de adaptação deles que permitiu ao mundo em que vivemos hoje. Os campos de batalha das questões sociais e ambientais críticas do mundo serão muito desafiadores. Haverá ataques imprevistos. Para que essas batalhas sejam vencidas, serão necessários líderes mais completos, guerreiro e jardineiro. Cuidar do jardim é um passatempo relaxante, mas não o prepara para as inevitáveis batalhas da vida. É fácil ficar calmo em um ambiente sereno. Ficar calmo e sereno quando está sob ataque é muito mais difícil, portanto, digo que é muito melhor ser um guerreiro cuidando de seu jardim do que um jardineiro em guerra. É melhor ser competente, ter a capacidade de se defender, esperançosamente, não ter que usá-lo, em vez de ser incapaz de se defender. Existem algumas pessoas desprezíveis por aí. E é exatamente por isso que você deve se preparar para quando a situação exigir. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos do canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!